É hora do esporte. Adrenalina e muito calor tomaram conta do Pico da Bituruna em Governador Valadares durante a terceira edição do Ibituruna Extreme Adventure, competição de esportes radicais que reuniu cerca de 300 participantes nas modalidades Corrida de Aventura, Cross, Adventure, Voo Livre, Mountain Bike e Downhill. Nossa equipe foi lá, que a nossa equipe também gosta de uma reportagem radical. Balança! Esta foi a terceira edição do evento esportivo e teve gente que veio de longe para participar. É o caso da Jacques Lani, que encontramos fazendo os últimos ajustes na bicicleta. Um cuidado a mais antes da prova de mountain bike. Tem que deixar a revisão em dia, esses cuidados são essenciais para estar competindo. É uma prova que é cerca de 40 quilômetros e para a gente vir aqui tem que tomar todo cuidado com a hidratação, com a alimentação, pré-prova no dia anterior. Até mesmo por conta desse calor, né? Aqui em Valadares, uma cidade famosa pelo calor, então a gente tem todo esse cuidado. Além da verificação aí na bike, das peças. Eu sou de Raul Soares, né? É uma cidade que fica a cerca de 190 quilômetros daqui. E eu vim para conhecer mesmo as trilhas aqui. Nunca participei de competição aqui em Valadares e sempre tive essa vontade de vir aqui conhecer e teve essa oportunidade agora. Alexandre conta que um dos objetivos do evento é promover o turismo de aventura em Governador Valadares, usando a Ibituruna como grande palco. A Ibituruna, como eu te disse, é o nosso parque de diversões, né? A gente, são poucas cidades no mundo que tem o privilégio de estar aos pés de uma montanha como essa, na beira de um rio. Então, assim, a gente quer aproveitar isso ao máximo. E estamos muito felizes porque nas duas primeiras edições a participação foi praticamente de valadarenses. E nessa não. Tem gente da região inteira, Caratinga, Conselheiro Pena, Tia Flotone, gente de Sabará, de Belo Horizonte. Então, assim, conseguindo atrair a atenção do público de fora de Valadares para esse turismo que a gente quer tanto que as pessoas conheçam. Cecília veio acompanhada da mãe e da irmã. A família veio disputar a corrida de aventura. A jovem valadarense conta que corre há seis anos. A gente participa aqui em Valadares também. Sempre que tem alguma corrida a gente está participando. E, assim, primeiro foi para sair do sedentarismo, né? E agora eu faço por hobby mesmo. É um esporte que eu gosto muito, é o ar livre, né? E aí a gente tem cada corrida uma emoção nova, né? Uma emoção diferente. E a família estava animada. Até a dona Solange, voltando de lesão, queria garantir uma medalha. Eu sempre corri para o pódio, né? Pelo pódio. Mas eu estou vindo de uma fratura, recuperando ainda. E não sei se hoje vai dar para subir no pódio, mas vamos tentar. Expectativa positiva? Sim, com certeza. E a expectativa para a prova também é positiva? Positiva. Vamos sair com medalha? Gratificante. É muito gratificante, né? A gente gosta muito porque é um momento também da gente se conectar como família, né? Como amigas também que nós somos. E eu estou mais aqui também por causa dela, né? Para poder acompanhar e participar desse evento. O Ibituruna Extreme Adventure reuniu competidores não só de uma, mas de cinco diferentes modalidades esportivas. Ao longo do dia, os participantes se dividiram em provas de corrida de aventura, cross adventure, mountain bike, downhill e voo livre. Os vencedores receberam troféus e também prêmios em dinheiro. E todos os participantes ganharam medalhas. Alexandre lembrou que o evento foi uma oportunidade não só de reunir amantes do esporte, mas também de promover uma confraternização. Ele também destacou o papel da TV Leste na realização do evento. Se a gente tem hoje as pessoas da região aqui no evento, é graças à TV Leste. Muito forte a TV Leste conseguiu colocar o nome do evento nas cidades em volta de Valadares. Eu acho que é isso que a gente quer. Essa parceria é exatamente para isso. E eu sei que isso aqui vai acabar vazando de Valadares da região para o Brasil. E aí vamos mostrar Valadares para muito mais gente. É, cara, eu acho que o mais legal do Xtreme é isso. É porque, além de ser uma confraternização dos esportistas, você mistura cinco tribos diferentes. Além disso, você mistura aqui no meio eventos ao vivo, né? O show, a cultura, a apresentação de capoeira, cinco esportes. Ou seja, um dia dois DJs, um dia misturado de música e cultura e esporte tudo junto. E essa é a ideia, é crescer, é divulgar o turismo de Valadares do esporte radical para a região a princípio, depois para Minas Gerais e depois para o Brasil. Obrigado à TV Leste. A parceria foi sensacional. Muito bom. Estamos aqui, né? Aguardando a próxima edição para uma nova parceria.